O que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Eu que sei, fico quieto Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos Pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense Porque sua obra não pode parar Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre Mãos à obra Chegou a hora, pare de namorar É hora de pedir no encasamento a mão de seu público-alvo O dia dos namorados está chegando Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar o escasório? Ligue para a Rádio Web E.O. Estratégias em Mídia Digital Rádio Web E.O. A melhor relação custo-benefício para qualquer verba Aliás, para anunciar na Rádio E.O. É bom dizer que aceitamos verbas inferiores a um milhão de reais É, não ficou muito bom, acho que eu tô gripada E.O. 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 Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de ervas, falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí, Deusa, Deusa, sei lá, perguntou o que é que vocês querem. Aí, uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então, pra não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar o rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas três coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. A fuder. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Saudações a quem está nos escutando. Aqui quem fala é Carola Luz, chegando com mais um Agro E.O. Negócio na Rádio Web E.O. A primeira rádio do Brasil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem está nos assistindo também por streaming no Facebook ou YouTube. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz, que eu estou com um pouco de sinusite. Mas estamos aqui, né, gente, para tocar mais um programa pra vocês. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde no agro. Recebendo a Giselda Paz Loy, que é enfermeira especialista na área da saúde e trabalha como instrutora no Senar. Seja muito bem-vinda, Giselda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora é tarde em Porto Alegre. Mas a gente sempre fala aqui na E.O. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal nos assiste em todos os horários, né? Os programas, eles ficam gravados. Sim. Então, vamos começar contigo contando um pouquinho da tua história de vida e de carreira, até chegar na parte do agronegócio. Bom, eu sou a Giselda, então, eu sou filha de Neda, é pecuarista, né? E tinha uma preocupação muito grande, né? Perdi meu pai com 60 anos, infelizmente, pela qualidade de vida que ele levava, né? Então, ele tinha um colesterol alto, uma glicose alta, fumava muito, bebia muito. E, para nós, para mim, foi muito preocupante essa questão. E perdi com nove anos o meu pai, então, a questão, assim, foi tentar mudar essa história, né? Então, aí, veio para mim estudar, fazer a faculdade de enfermagem e me especializar e levar esse conhecimento para essas famílias, né? Toda a minha carreira, assim, é pertinente, assim, a história dele, porque, assim, o que eu vejo, assim, lá com as famílias, a importância de a gente levar esse conhecimento para elas, né? E divulgar. Então, isso que me faz, né? Eu fazer esse meu trabalho, que é muito gratificante. Tu vieste, então, jovem, de onde? De Tupanciretã. Sou natural de Tupanciretã. Me criei lá e depois vim para cá, né? Com 20 e pouco, 30 anos para cá e continuo, né? E volto para o interior, né? O meu trabalho é voltado para o interior, para as famílias do interior, no Rio Grande do Sul. Tu fizeste graduação aqui, né? Fiz. Na Federal. Fiz a pós-graduação, né? Aqui na URGS, né? Enfermagem do Trabalho. Não estou atuando na enfermagem do trabalho, mas estou atuando como enfermeira. Tá. E tu... Na saúde pública. Sempre prestou serviço na área rural? Não, nem sempre só na área rural, mas, assim, nos postos de saúde aqui em Porto Alegre, né? Também trabalhei no sistema prisional também. E agora, atualmente, né? Estou prestando serviço para o Senar. Então, a gente presta um serviço ali para eles. Então, com o meu trabalho lá nas comunidades. Tá. Tu oferece... O Senar oferece palestras? Palestras e cursos de formação profissional dentro de promoção social. Então, a gente... Nas palestras são de promoção social. Então, algumas palestras a gente vai até a comunidade através do sindicato rural, né? É uma parceria com os sindicatos trabalhadores rurais também. É solicitado, né? Agenda com a gente lá. E a gente vai até a localidade, né? Então, eles mobilizam essas pessoas e a gente vai lá e trabalha essas palestras educativas com essa comunidade. Essas palestras, elas são bem frequentes, assim, né? São. São bem frequentes. Todas as semanas? Todas as semanas a gente tem, né? Nós somos quatro enfermeiras aqui no Rio Grande do Sul. Todas têm agendas, né? Então, a gente, pelo site ali, pelo cenário, a gente pode visualizar a enfermeira, a localidade que ela se encontra, né? Fazendo esse trabalho lá. Tá. Só quatro para o Rio Grande do Sul inteiro? É, a gente somos quatro enfermeiras. Vocês trabalham, hein, gurias? Tem uma boa agenda, né? Tem muitas aí que têm agenda toda semana. Todos os dias, né? Todos os dias. A gente pega uma semana e vai para aquela comunidade lá. Por exemplo, vai a Santa Cruz, né? Então, lá, tu pega uma semana inteira lá trabalhando com essas comunidades. Tá. E vocês oferecem que tipo de palestras? A gente tem primeiros socorros, saúde da mulher, qualidade de vida, né? E a gente tem terceira idade, né? Que legal. Nossos idosos, né? Que é muito importante. Nos primeiros socorros, a gente trabalha na seguinte forma, né? A gente nunca se sente preparado para prestar um atendimento. Ocorre um acidente na nossa casa. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Tu te sente preparada para ajudar uma pessoa que aconteceu um acidente na tua casa? Na hora é difícil, né? É. A gente tem até um desmaio. Tu não sabe, às vezes, o que tu vai fazer, né? Então, a gente tem muita crença na nossa área rural também, né? Também na área urbana também a gente tem isso também. Então, a gente vai lá, ensina, né? Explica como é que a gente faz, né? Todo um trabalho, né? Que queima num fogão e coloca no congelador. Ah, lá, sim. Acaba queimando duas vezes, né? Sim. Então, a gente tem muitas coisas assim, queimaduras, que eles colocam pasta de dente, né? Que colocam na banha, né? E simplesmente mais nada do que a gente resfriar aquela queimadura, né? A gente não pode botar nada naquela queimadura, porque aquela queimadura vai ter uma infecção depois, mais tarde. Ou vai chegar no atendimento médico. Normalmente vai chegar no atendimento médico. Uma queimadura em segundo, terceiro grau, a gente não tem como ficar em casa. Sim. Porque dói muito, muita dor. Então, a gente, se tu passar alguma coisa que não deve, a enfermeira vai chegar lá e vai raspar tudo aquilo que tu colocou, né? Então, a gente, né? A gente fala assim, ó. É dor dobrada, né? Então, a gente tem esses cuidados e passar essas informações, né? Cortes, ferimentos, picadas de insetos, né? Vacinas. A gente, né? Indica também, né? Que procure o posto de saúde, né? As enfermeiras são as parceiras nossas lá. E a gente tem tantas coisas políticas na saúde, no SUS, que é muito interessante, que as pessoas podem usar e elas desconhecem, né? Até assim, a gente... Fala sobre isso um pouquinho. A gente, né? A enfermeira lá no Posto de Saúde, ela tem dois dias na semana que ela tem consulta. Que tu pode solicitar essa consulta com a enfermeira. E lá, e tu pode conversar com ela o que tu quiser conversar com ela. Tirar dúvidas, né? Os métodos contraceptivos dessas mulheres, né? Então, toda uma questão, assim, que a gente, né? Deve procurar mais o posto. Tanto os idosos, com os adolescentes, né? Então, a gente tá lá. E o posto é a referência, né? Pra nós, na comunidade. Principalmente na comunidade. Na comunidade. Lá tem mais desconhecimento, pelo que tu falas, assim. Tem menos, as pessoas se sentem menos à vontade de procurar o posto? Talvez, assim. Não, às vezes, conhecimento tem... Depende de localidade pra localidade, tá? Tem localidades que bem informada. Tem localidades que nem desconhece como é o processo. Às vezes, eu fico me perguntando. O que será que acontece? Às vezes, numa comunidade tão pequena, né? Que tem uma enfermeira lá que pode fazer um grande trabalho. E, às vezes, assim, tu vê que não é feito esse trabalho, sabe? Então, eu não sei o que acontece nesse ambiente. Se é a parte do posto ou se são as pessoas. Então, a gente é uma questão cultural de cada local. Tem locais que tu vai e que eles têm uma tecnologia. Já sabem muitas coisas, né? Então, tu vai lá, né? Tu só orienta, né? Então, aquelas pessoas. Mas tem pessoas que não sabem nem o que é um preventivo, né? E muito menos fez algum preventivo na vida, né? Ah, imagina. Mulheres com seis, sete filhos e nunca fez um preventivo. Nem sabem. Mulheres que não sabem nem ser, né? Nem sabem o que é ser uma mulher, né? Não sabe nem se conhece. Ela é uma mulher que trabalha o dia inteiro. Só teve os filhos e não sabe ser mulher, na verdade. Não sabe ser mulher. Aí, eu vinco com elas. Olha, tem que ter um dia de passar um batom. Tem que ter um dia nele pintar a unha. Um dia passar e jantar com o marido e os filhos. Mesmo que tu seja lá numa comunidade muito longe. Mas fazer alguma coisa em família. A gente trabalha essa questão de ser mulher também. Porque ela trabalha bastante também lá no campo, né? E é tão importante, né? Essa prevenção. A mulher é a alma, né? Do negócio. Porque o homem é muito... No campus, eles têm muito trabalho braçal. E a mulher é mais o trabalho gerencial. É o trabalho de abraçar, de dar conselho. E é triste essa realidade, né? De muitas mulheres não se cuidarem, não pensarem na vaidade. Não retirarem um pouco do seu salário para comprar um batom, realmente fazer a unha. Tu que estás diretamente na comunidade deve ver isso bastante. Muito. E o desconhecimento, né? E o planejamento familiar, né? Começa lá. Que nem existe planejamento. Ela entra num casamento, numa relação em que ela nem sabe o que vai acontecer. Nem a mãe preparou ela para aquele momento lá, né? Também, a gente pensa também que ela deve ter não ter sido instruída também lá no passado, né? E elas entram no casamento e trabalham. Trabalham muito, né? Se dedicam muito a casas, os filhos, né? Que é importante, muito importante também. Mas é que também tem que cuidar dela também, né? Como mulher, né? Para ela estar bem. Se ela está bem, toda a família também está bem, né? E ainda se vê essa questão de a mulher que só pensa na família e não pensa em si. Ainda se vê essa questão de não planejamento familiar, de entrar num casamento e viver como do lar mesmo. Se vê muito isso. Muito, muito. Elas nem sabem o que vai acontecer. Tem mulheres que não conhecem nem o que é um prazer, né? E aí já começa por aí. E tem senhoras que eu já fui palestrar e que ela me disse, olha, tu falou duas coisas, né? Sexo é uma coisa e amor é outra. Pois eu vou te dizer, na minha vida inteira eu fiz sexo e não tive prazer. E a partir de agora eu quero conhecer esse tal de prazer que tu disse que existe. Então, assim, ó, é bem forte isso que a gente vê. E elas te abraçam e te dizem, olha, realmente é assim que acontece. Ah, chega a me emocionar isso, porque realmente imagina chegar com os seus 50, 60, às vezes até 70 anos e não ter a oportunidade de se conhecer e de sentir isso, né? Só trabalhar, viver pra trabalhar é realmente muito forte. Vocês têm que ter uma estrutura, né, gurias? Mas muito legal, assim, porque tu vai lá levar esse conhecimento também e é de uma forma tão legal que tu também recebe um feedback muito interessante, porque tu conhece aí uma realidade diferente, né? E que tu auxilia, ajuda elas lá, né? E também a gente orienta, né, nos métodos contraceptivos que a gente tem na disponibilidade no Posto de Saúde, né? Então, a gente tem vários métodos, né, no SUS à disposição. Então, basta ir lá solicitar, conversar com a enfermeira, solicitar qual é o seu melhor método, né, pra ser usado. A gente tem também a questão das doenças, né? Aí que a gente tá muito, né, em alta sífilis, gonorreia. No campo? Também. Tá? E falta de uso, né, da camisinha, né? Então, a gente, né, preventivo, né? Então, são questões, assim, principalmente os nossos jovens e nossos idosos, né? Os nossos jovens pela idade, né, reprodutiva deles, né? Os hormônios estão a mil e nossos idosos, né? Lá eles estão descobrindo, né, o senhor tem o Viagra, né, e a senhora já não fica mais grávida, então ela fica despreocupada, né? Mas a troca é muito grande, os bailes que acontecem, né, então... Mas a gente tem que bater nessa tecla, né? A prevenção é muito importante. Não só os exames preventivos, mas a consulta também. Também. Para esse início de vida ativa e também na terceira idade, quando a gente acha que é um oba-oba e fica despreocupado e não cuida da saúde. Não cuida da saúde, né? Como está essa parte das doenças no campo, na parte da saúde mesmo, DSTs e tal? Eu posso falar, sim, que em Porto Alegre a gente tem um grande índice, né? Ali a gente até estava olhando, tem muitos casos, né? Então eles estão batendo muito na sífilis, né? Então tem nossos jovens e nossos idosos, né? E o crescimento dos nossos idosos, né? Em 2050 a gente vai ter muitos idosos, né? Sim, a expectativa de vida. A expectativa de vida é muito grande. E hoje tu já tem, né? Hoje tu pega um senhor de idade aí, 80, 90 anos, uma pessoa já vai longe. A longevidade é muito grande, né? Então a gente tem que trabalhar essas pessoas. Como é que a gente quer envelhecer, né? Até 2050 a gente faz uma expectativa. Então hoje nós somos nossos idosos daqui um tempo mais. Como é que a gente quer envelhecer? Então a gente já tem que começar a trabalhar essas questões, né? Qualidade de vida, né? Ter uma atividade física, né? Comer bem. Claro que a gente tem coisas que, né? A gente não vai comer um prato mais de comida como a gente comia quando era novo. A gente vai comer mais vezes, mais variado, né? Então tem toda uma questão, né? Que a gente tem que já cuidar pra nós já chegar a essa longevidade. Vocês trabalham não só essa... Trabalham parte da alimentação também? Também, da alimentação também. Exercício físico, né? A gente, aquele ambiente, aquela casa, né? Pra aquele idoso, ele tem que ser adequado também, tirar, retirar tapetes, né? Colocar barras de apoio, né? Porque pra fora a gente costuma usar muitos tapetes, né? Então a gente tem que estar meio atento. Usar um sapato adequado, que ele não vai cair, porque as quedas são muito grandes. E uma queda pro idoso, né? É bem complicado, porque a gente tem osteoporose, né? Então, toda uma questão que a gente tem que se preparar. Esse nosso idoso. E nosso idoso, né? Quando é que a gente é idoso? A partir dos 60 anos, né? 60. 60. Nós temos o estatuto e a política, né? E o que difere uma da outra, uma que é com 60 anos e a outra 65. Pra algumas coisas vai valer 60 e a outra 65. Sempre pensar, então, o que é 60 anos. 60 anos. A partir dos 60 anos, a gente já começa já, né? Nessa parte. Então, a gente já tem que se programar. Como é que a gente vai querer a nossa, né? Nossa velhice. Nossa velhice. Vocês começam a trabalhar, então, vamos falar da parte dos idosos. Esse treinamento, né? Para a melhor idade. Vocês começam a trabalhar a partir de que idade? 45, 50 anos, 55? A gente vai nas comunidades, né? Então, a gente encontra grupos, né? Porque eles já têm grupos formados. Seja ele no Poço de Saúde, que tem aquelas comunidades. E as próprias, né? A igreja ali é um centro que junta muito, né? Então, a gente vai até esses locais, né? E conversa com eles, debate e vê. Mas a gente vê que eles estão muito alegres, são muito contentes e são muito para cima, esses nossos idosos, né? Então, a gente tem pouco idoso, assim, que não tem auxílio, né? Principalmente a família, né? A família está sempre junto, né? Na família do agro. Então, eles estão sempre unidos, né? E como eles são importantes, nossos idosos, né? Para nós lá. Com certeza. Eles que são as cabeças, né? Do negócio e realmente a alma. Porque os jovens, hoje, estão estudando para qualificar o campo. Mas quem trabalhou muito foram os idosos, né? Então, eles são a alma desse negócio. Nada melhor do que cuidar bem deles, né? A gente fazer toda uma prevenção de toda a família, né? Então, a gente vai lá, fala de muitos assuntos bem geral, assim. E lá a gente tira dúvidas, né? E para e conversa, ouve essas pessoas, né? Que é tão importante. Eu acho que o que falta bastante é ouvir, né? Eles devem se sentir um pouco carentes, assim. É uma cidade pequena e eles conhecem uns aos outros. Mas eu acho que deve ter uma certa vergonha de perguntar, por exemplo, falar sobre DST. Ah, sim. Deve ter uma certa vergonha, assim. Principalmente o homem, né? Que acha que sabe tudo. Principalmente no campo, né? Sim. Ah, então, como eu vou perguntar para a minha esposa ou para o meu vizinho sobre isso? Se... né? A gente vê muito, assim, que quando a gente reúne bastante mulheres, onde tem bastante mulheres, assim, que tu vai fazer uma palestra de uma hora e meia, tu acaba ficando duas horas e meia. Porque tu acaba, né, priorizando e dá um auxílio individual para elas, assim. Às vezes, muitas têm, né, não sabem o que fazer, onde recorrer. Então, a gente, né, orienta. Olha, tu procura dessa forma, dessa forma, né? E tu vai ter o auxílio. Qual é a palestra que tu ministra com mais frequência? Ah, saúde da mulher. Saúde da mulher. Saúde da mulher. Muito. Eu sou especialista em saúde da mulher, então. E qual é a maior, assim, pergunta das mulheres para ti nessa consultoria individual, assim? Fala um pouquinho para a gente primeiro o que que tu aborda nessa palestra da saúde da mulher. Ah, na saúde da mulher, né, eu trabalho toda a questão de ser mulher. E, depois, a gente, no planejamento dessa mulher, de como de se conhecer. Eu começo desde lá do início. Tá. Que tem mulheres que nem se conhece, nem sabe que a gente tem três orifícios, né? Então, que a gente, né, tem a uretra, a vagina e o ânus. Então, às vezes, desconhece. E, às vezes, quando tu vai informar, como tu vai usar uma camisinha, tu tem que começar do início, né? Então, assim, a gente tem que fazer todo um processo, né? Então, e muitas vezes desconhece, né? Porque elas nunca se olharam a nem se tocar, né? Nem se tocar, não se toca. Porque até na mama, né? A gente, né, para fazer um exame, né, preventivo da mama, a gente tem que se tocar. E, muitas vezes, elas têm muito trabalho durante a semana, elas nem se tocam, né? Nem se tocam, nem sabem. Então, isso a gente trabalha toda essa questão de mulher, né? Isso é importante. Ou ela tem uma incontinência urinária e ela não fala, né? Então, ela já tem perda urinária. Então, ela nem comenta, né? Às vezes, ela fica doente e ela não fala para a família também. Então, assim, ela deixa por último atenção para ela, né? Mas eu acho que é recorrente isso nas mulheres, né? A mulher sempre é mais forte e quer abraçar, quer ajudar. Muitas mulheres, eu acredito que não só no campo, mas de um modo geral, a mulher é assim, né? E elas, né? E elas querem saber, né? E elas perguntam muito dos métodos contraceptivos, que não dá certo, que elas incham muito. Então, a gente orienta que ela deva trocar, porque se não está bom para ela, ela tem que trocar. Porque o método tem que ser bom para a mulher, porque se não, não vale a pena, né? Então, tudo tem que ser favorável e tem que ter uma qualidade de vida. Porque se não, a tua vida não vai ser boa também, né? Então, a gente sempre orienta. Não dá certo de um jeito, a gente orienta do outro, né? Que ela procure. Mas o melhor caminho ainda é o posto de saúde. E no posto. É. E conversar lá com a nossa enfermeira, lá. E ter aquela consulta, que ela vai fazer um exame clínico todo, né? E explicar como o processo é, né? Que é tão importante. Vocês abordam, além dos métodos, vocês abordam também o planejamento familiar? Também, o planejamento familiar. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, desde a vasectomia, que é uma cirurgia simples, né? Então, de fácil, né? Porque a laqueadura já é um pouquinho mais difícil para a mulher, né? Então, o processo de recuperação dela já é diferente também, né? Então, é mais fácil para o homem, às vezes, fazer uma vasectomia. Então, a gente orienta também, né? E o SUS também, né? As políticas do SUS nos dão isso, né? Garantia. Isso. E depois a gente vai falar das políticas. Mas, primeiro, qual é a maior dúvida, assim, que tu percebe de todas as mulheres? Ah, é assim... É o prazer, né? Que elas falam muito, né? É uma questão muito, assim, pessoal delas, né? Que muitas não têm prazer. E não sabe como, né? Falar com o seu companheiro. Não sabe explanar para ele e dizer o que ela quer, o que ela quer sentir. Muitas vezes, né? Ela está ali, mas não está, né? Ela só diz assim, tomara que já... Termine. Que termine logo, né? Trabalhei o dia inteiro, toma seu banho, faz a sua janta, né? E acaba, né? Eu acho que não é só lá na área rural, mas, assim, meio que geral, assim, das mulheres, né? Essa questão do prazer aí. É triste, é triste, bem triste. E tu já, alguma, depois da palestra e de alguma conversa, chegaste a ter algum feedback positivo de alguma mulher que tu retornou na comunidade? Tem, tem muitas. Porque, às vezes, eu acabo voltando na mesma comunidade, né? Porque elas solicitam. Então, assim, tem gente que diz, ai, mas já acabou, né? Tu vai ficando, né? Mas aí, deixamos novamente naquela comunidade. Ai, tu veio de novo, coisa boa. Sabe? Tu tem essa, né? Esse retorno. É muito bom e gratificante, né? Porque tu consegue mudar a vida de uma pessoa lá. Nem que seja uma, duas, né? Que tu consegue fazer. Quantas vidas, né? Muito. Envolvidas. Quantas mulheres, em média, são por palestra? Olha, 20 e poucas mulheres. Ah, bastante. É. Também tem os adolescentes, que eu trabalho bastante também nas escolas, né? Que a gente vai até as escolas orientar quantas DSTs, né? E a explicação dessa camisinha, que é tão importante, né? Os gêneros que estão aí, que a gente também tem que se cuidar, fazer a prevenção, né? Então, tá aí. A gente tem que se prevenir. E a enfermeira, nada melhor do que fazer esse trabalho da prevenção lá. Vocês vão na escola também, no campo, na comunidade. E explicam. Na área rural também. Muito importante. A gente vai nas escolas. Muito importante, porque daí já começa o diferente, né? Não é que nem uma mulher que teve um casamento cedo, tem 8, 10 filhos, às vezes, e não sentiu prazer. Não sabe usar uma camisinha. Vocês começam diferente. Começam com esse trabalho. Começam lá. Com que idade, mais ou menos, os jovens? A partir dos 15 anos, dos 12 anos lá, até os 15, a gente trabalha com eles lá também. As DSTs, a camisinha, a orientação, né? Eu sempre acabo dizendo, a gente não veio ensinar ninguém a fazer sexo, e sim, a gente veio fazer a prevenção. Com certeza. O momento da relação é deles, eles que têm que saber qual é o momento. Todos nós escolhemos, a gente é livre pra escolher, mas... Que tu saiba, que tu vai te planejar. Isso. Porque hoje é muito fácil tu planejar a tua vida pra estudar, e também, a gente também tem que cuidar a nossa vida, né? De planejar a nossa vida sexual. Eu sempre digo que é tão importante. Tudo a gente precisa de planejamento. Se a gente não fizer um bom planejamento, a gente vai ter intercorrências nesse meio. Às vezes, eu acabo dizendo pra eles, um filho, às vezes, não é a grande preocupação, mas uma doença hoje, um vírus, né? Porque a gente tem vários inimigos, bactérias, fungos, protozoários, enfim. São tantas coisas que a gente é tão pequeno que a gente nem vê, não consegue visualizar. Verdade. Mas aí, a gente se né, o contato lá, tu tá adquirindo, entrando em contato. É, imagina uma... Hoje já mudou bastante, mas a AIDS ainda, que é uma das piores síndromes que se adquire com a relação sexual. Um filho maravilhoso, claro, é pro resto da vida. E ele vai te trazer alegrias. Agora, uma doença, ela não te traz alegrias, né? Vai te exigir um tratamento, né? Muito longo. Por um válido tempo. A AIDS é pro resto da vida, né? E antigamente, quando se iniciou, acho que foi na década de 80, 70, por aí, as pessoas morriam, né? E tinha umas características de feridas, marcas na pele, e tu via. Hoje, tu não vê mais. Porque a gente tem ótimos antirretrovirais. Então, antigamente, a gente não tinha um bom tratamento, não se sabia ainda, não se tinha ainda. Hoje, não. Hoje, a gente já tem um bom tratamento. Hoje, ela consegue tomar um, dois comprimidos durante o dia, ela consegue ter uma boa qualidade de vida, né? Então, ela consegue fazer tudo, né? Não, com certeza, mas o que eu digo, antes, a pessoa que ia ter a relação sexual, ela olhava pra ti e sabia que tu tava contaminado. Hoje, não. Hoje, tu não. Tu não sabe. Então, por isso que a gente precisa cuidar da gente. E a prevenção é a camisinha ainda, né? Que ela previne, então, as doenças e uma gravidez indesejada. É o único método que a gente ainda tem. É o mais eficaz. É o mais eficaz ainda. Pra as doenças e pra gravidez. Pra gravidez, né? E também tem toda aquela questão dos nossos jovens hoje, que eles usam a pílula do dia seguinte, né? E isso nos preocupa muito, né? Porque a menina mantém uma relação sem camisinha, né? E vai lá e toma a pílula do dia seguinte. E isso tá se tornando uma rotina. E hoje, se a gente parar pra pensar, esse método, né? Ele pode ser usado três vezes ao ano. E não toda semana e todo mês tu usar mais do que três vezes, quatro vezes aquele comprimido, né? Isso é um ponto bem interessante de se falar. Porque é um desconhecimento, né? As meninas, tanto na cidade quanto no rural. Rural, acho que um pouco mais ainda. Porque aqui na cidade a gente tem uma farmácia em cada esquina. E na farmácia sempre tem um farmacêutico, né? Pra dar uma orientação. Claro que muitas compram com vergonha ainda, mandam alguém comprar. Mas no campo, principalmente a questão da pílula do dia seguinte. A gente acha que é, faz ali, sem camisinha, vai, compra a pílula e toma pra não engravidar. E não sabe disso. Quais são as consequências? Fala um pouquinho. Quando ela tá ingerindo esse comprimido, é uma grande carga de hormônio, né? Então, ela tá colocando tudo naquele corpo, né? Aquele corpo ainda tá em formação. E isso pode ter alguns problemas pra ela, né? E depende de cada estrutura da pessoa. Então, a gente pensa assim, assim, tu vai tá até colocando uma bomba de hormônio todo mês. E não se sabe quais são as reações que vai ter, né? Então, a gente, é um processo que a gente precisa ainda ser trabalhado. E as meninas também, com HPV, não fazem a vacina do HPV, né? Que é uma vacina que é feita nos postos de saúde. As meninas dos 9 aos 14 anos, os meninos também. Que é um vírus, né? Que tu entra em contato e daqui a 20, 30 anos, né? Tu pode desenvolver um câncer de colo de útero, né? Então, a gente tem a prevenção. O que que tá faltando? Tem muitas mães que não aceitam que essa menina faça essa vacina, né? Que é tão importante que essa vacina... Tu, como enfermeira, porque, assim, pras pessoas, né? Que olham até com a vacina da... Nada a ver com o assunto da HPV, mas a vacina da H1N1, da gripe, que desenvolve o Guillain-Barré, né? Que é a síndrome... A vacina do HPV, ela tem consequências ou... Ela pode desenvolver alguma síndrome em alguém ou não? Desconheço essa informação, assim. Porque ela é específica, né? Pra aqueles tipos de vírus. Hoje a gente começou com bivalente, agora já é quadrivalente. Polivalente. Já tá protegendo quatro vírus, né? Mulher. E tem vírus que entra no nosso organismo e o próprio nosso organismo expulsa, né? Então, assim, não desconheço alguma coisa, assim, sobre isso, assim, realmente. De reação? De reação. Não. Tu indica, então... Com certeza, sim. A prevenção sempre. De nove a quatorze anos, a vacina da HPV. Isso, a vacina da HPV, né? E as mulheres também, que queiram fazer, né? Mas aí não é pelo sistema SUS, né? Aí é particular, as mulheres podem fazer. Se não houve contato com o vírus, tu pode fazer a vacina, né? E pra quem já teve o contato? A gente aí tem que fazer o papo a Nicolau, tem que ir no ginecologista, fazer os seus exames, né? De rotina e manter, né? Porque através desses exames, né? Do preventivo, tu vai visualizar lá no colo do útero, né? Se a mulher tem alguma ferida, alguma coisa. Que indique que ela houve contato com o HPV, vai fazer o tratamento, o ginecologista vai indicar. E vai fazer o tratamento paliativo, né? Então, é essa a nossa forma de prevenção, né? Que a mulher procure o seu ginecologista e mantenha os seus exames atualizados. E sempre, se teve o contato, depois sempre fazer esse preventivo. Preventivo. Pra não vir a desenvolver feridas que podem virar, depois do contato, 20, mais ou menos, anos, um câncer, né? Um câncer de colo de útero. Porque ele faz, né? Ele cauteriza aquela ferida lá, né? Ele resolve aquele problema lá da mulher. Entendi. Muito importante. Esse assunto, não, é muito importante. E a parte depois das DSTs e a parte do... Tirando a parte do prazer, o que mais tu abordas na saúde com as meninas? Olha, o que eu vou te dizer, assim, é que a gente tem muitas coisas, assim, na saúde que é importante a gente falar. Mas, assim, se tu tem a dúvida, né? Conversa com a sua mãe, com a sua amiga, que não procure uma farmácia de primeira mão, né? Porque a gente vê muitos, os jovens, né? Procurando as coisas erradas. Ou a menina, aquela que entra numa relação, porque a minha mãe toma um comprimido, né? Eu vou tomar o mesmo que ela. Não. Então, cada anticoncepcional é estratégico pra cada mulher, porque aí uma não fuma, a outra, né? Entendeu? Tem um sistema vascular diferente. Então, tem todo um estudo pra gente, né? Qual o mais indicado, né? O método contraceptivo. Muito legal, assim, esse... Estou gostando bastante do assunto. E qual outra palestra? Vamos pegar outra palestra agora, de saúde da mulher. Tu falaste de primeiros socorros, né? Primeiros socorros também. Eu recebi uma foto até de um produtor, essa semana, que ele sofreu um acidente no trabalho e acabou por perder dois dedos. E a mão ficou... O que fazer num acidente desse tipo, assim? Que tu tem uma... Um grande sangramento, né? É, um grande sangramento. A gente orienta, então, que pegue uma toalha, um pano bem grosso, né? Coloque nesse local que aconteceu, né? Que a amputação, né? Pegue um membro que foi amputado, leve junto, né? Até o hospital. Direcione, se ele tem sangramento, ele não pode esperar atendimento. Ele tem que ir para o hospital direto, né? O sangramento, a gente tem que cuidar muito, tá? Então, é uma questão que a gente tem que... Está bem sabido, nessa questão. Vocês abordam isso? Nós abordamos isso também, tá? Também a gente fala, também, de afogamento, do engasgo, que é tão comum também na nossa casa, né? A gente, às vezes, está almoçando, come um pedaço de carne muito grande. Acaba se engasgando. O que a gente vai fazer, né? Muita gente diz, ah, né? Vira a criança para baixo, né? Bate nas costas, né? Mas nem sempre dá. A gente ensina a fazer a manobra relish, né? Uma manobra simples, que a gente pode ser feita em casa. Faz tanto na criança, quanto no adulto, na mulher grávida, enfim. A gente ensina a fazer essas manobras, né? E é importante, né? Que a gente saiba o que vai fazer, porque a gente, às vezes, nem está preparado para aquela situação. Verdade. E, quando a gente se depara, às vezes, tem pessoas que, quando acontece um acidente, ela sai gritando, né? Ela não consegue ajudar aquela outra. Mas a gente sempre diz, né? Então, peça ajuda para um vizinho, né? Ligue para a SAMU. Se a SAMU vai até a localidade, chama a SAMU. Começa a fazer os primeiros atendimentos que a gente ensina, né? Fazer toda essa manobra, né? Que é tão importante, eu digo assim, que é primordial, né? A gente fazer o primeiro atendimento e saber o que você está fazendo. Principalmente isso. E você ter certeza do que você está fazendo. Pois é. Se não tem certeza, é melhor nem fazer, né? É. Não, mas aí a gente sempre ensina, né? A massagem, né? A cardiorrespiratória também, a gente ensina a fazer também. Eu até consegui fazer um boneco caseiro, né? E levo para a comunidade, ensino eles a usarem, né? Fazer a massagem, ensino a pegar, né? Como tu vai fazer. Se a pessoa está respirando, não está respirando. Se ela tem alguma coisa na boca, né? Que isso interfere na parte de respiração. Sim. Então, a gente vê pulso, ensina a ver pulso, tudo. Que legal. Toda uma questão, né? De a gente ensinar. Eu acho que a gente está aí para fazer esse belo trabalho e fazer um bom atendimento, né? Nas comunidades e prevenção. Não, é um belíssimo trabalho. Porque vocês vão até as pessoas e ensinam, né? O que é tão importante. Porque a saúde é o... A gente sempre precisa de profissional da saúde. E, claro, o agro, então, nem se fala. O mundo precisa do agro também. Mas a saúde é primordial. Se a gente não tem saúde, a gente não executa as nossas tarefas, né? E o pessoal do campo, por ter menos acesso, então, esse trabalho de vocês é parabéns. Vocês estão de parabéns, Gurias. Obrigada. E quatro ainda para atender o Estado. Essa informação ficou assim na minha cabeça. Porque são só quatro. Imagina quantos municípios nós temos aqui, gente. Tem bastante. O nosso grande é grande, né? E o Senar nos proporciona essa questão de nós ir até... É uma experiência inédita, né? Porque a gente mostra o nosso trabalho e a gente também conhece o pessoal lá do interior. Eu sou suspeita, porque eu adoro a área rural. Então, é questão assim... É de berço. É de berço já. Eu acho que está no meu sangue já. E tu moras aqui em Porto Alegre? Moro aqui em Canoas. Em Canoas. E não pensa em voltar para a área rural? Talvez um dia, né? Quem sabe a gente não pode dizer, né? A gente sempre planeja alguma coisa e, às vezes, a gente acaba voltando, né? Eu acho que... Eu gosto muito dessa área. Gosta, vai. Como para atuar como enfermeira mesmo, não como produtora. Como produtora, hoje, eu já sou, né? Tenho um pouquinho lá. Eu tenho um pouco de campo e que eu já gerencio um pouco. Ai, que legal. Então, eu sempre volto às origens, né? Então, a questão... Que a gente faz essas duas coisas que eu gosto. O que que tu tens no campo? Ah, eu tenho soja lá. Soja? É. Eu arrendo para um... Só soja. Isso. Só soja. Só soja, por enquanto. Que legal. Mas gostaria muito de trabalhar na terra. Ir para lá e trabalhar na terra. É. Ou, né, outro local. A gente ainda não sabe ainda. Ah, mas é muito legal. Eu também suspeita, porque eu ando apaixonada pela área do agronegócio, porque movimenta não só o Brasil, movimenta o mundo, né? Se a gente não tem a produção, a gente não tem alimento, a gente não tem roupa, a gente não tem... Não come. É. Não tem nada. É. Então, é toda uma questão que a gente necessita, né? E nossas famílias lá que estão trabalhando para nós, né? Com certeza. Consumir aqui na cidade. Do campo para a cidade. Do campo para a cidade. E vocês têm um papel fundamental nessa orientação, né? Orientação. Como enfermeiras, vocês têm... E tem médicas na equipe também? Tem. Tem. Tem locais que têm, né? Tem a enfermeira, os técnicos, né? O dentista, né? A dentista. A psicóloga, né? Então, os PSFs, né? Eles são completos, então... O PSF, que é PSF? É o Programa de Saúde da Família. Então, envolve todo interdisciplinar os profissionais e lá eles estão lá para fazer esse trabalho. E esse é o pessoal do Ocenar? Não. Esse é o trabalho do SUS, uma política do SUS. Tá, política do SUS. O Senar, ele tem ações que levam até a comunidade. E a gente orienta... As enfermeiras, a parte do Senar é enfermeiros. A enfermeira vai até a comunidade e faz essa ação voltada para o pequeno produtor lá, né? É da Agricultura Familiar. Da Agricultura Familiar. Entendi. E mais alguma palestra diferente? Mais algum caos? Até tem mais, mas assim, a gente demanda mais... Tem mais palestras, só que nem todas falam do mesmo assunto, né? Então, tem algumas colegas que falam sobre outros assuntos. A sua especialidade é a saúde da mulher e primeiros socorros? É, e qualidade de vida, a saúde na terceira idade. Esses são os temas que eu mais falo. E fala para a gente, então, de saúde na terceira idade. Olha, a terceira idade é muito bom, né? É uma experiência única que a gente tem lá. São pessoas maravilhosas, né? Tu vai lá, tu relaxa, né? Eles passam uma experiência, assim, muito importante, muito... Desde quando ele está lá meio triste, meio cabisbaixo, a gente vai lá, se reúne, conversa, come... Toma um chimarrão, come uma cuca. Isso, toma um mate, faz um chazinho e fica tudo muito melhor. Os idosos é bem para conversa, para estimular as vacinas, atividade física. Física, né? Dançar, fazer jogos, né? Porque eles vão para lá, eles também jogam cartas, xadrez, né? E eles conversam entre si, os idosos. E isso é muito importante, cantam, dançam. Ai, que legal. Eu ia gostar de ir lá com os idosos. Coisa boa. Ah, é muito... Uma terceira idade é... Eu tenho as minhas duas avós e um avô, graças a Deus. Então, a terceira idade... Um recentemente faleceu, infelizmente, mas a terceira idade é tudo de bom, né? A minha bisavó, quando ela veio de Itapuã, então ela tinha uma casinha e tinha as galinhas e tal. E era muito bom quando ela contava os... As histórias. Os causos, as histórias e vinha e falava dos bichinhos e das viagens de carroça. A roça, nossa, realmente deve ser maravilhoso escutar o pessoal da terceira idade no campo. É uma infância maravilhosa, né? Eu também vim de avós, porque eu morei com meus avós para fora, não tinha luz, não tinha nada. Era, pegava uma vez na semana um ônibus. Lampião. E rádio, só tocava no horário do almoço para saber as notícias. Não podia nem ouvir uma musiquinha, porque não dava, porque tinha muitas pilhas. Minha infância foi bem difícil nessa questão. Fui criada com colchão de palha. A gente comia carne uma vez na semana. A gente produzia, plantava mandioca, batata, tomava o leite. Às vezes era uma família muito grande, a gente aprendia a dividir, botava um pouquinho de água para todo mundo tomar. Então, teve uma parte da infância bem difícil. Mas muitos enfrentam ainda essa realidade. Muitos, muitos. E vocês estão lá com esse papel de orientar para a parte da saúde deles. E também muito falar da alimentação, que é super importante. Higiene também, porque é tão importante, desde a manutenção com a tua comida, com o teu corpo. A gente fala essa questão também, porque a gente tem que se cuidar. Tem que ter o mínimo das necessidades básicas. Escovar os dentes, tomar banho direito. É, ter os dentes. Antigamente, os dentes... Eu brinco nas palestras, que antigamente se tinha um cara que tratava os dentes, eles arrancavam os dentes, porque eles não tinham obturação, e colocavam as chapas. Mas eles chegavam lá e pegavam o que fazia as próteses dentárias. Tinha PMG. Ele chegava, olhava para ti, colocava na tua boca e dizia, olha, eu acho que a M dá. Aí ele experimentava, dá uma lixadinha, vê como é que está agora. Então, isso já... Hoje a gente nem cabe mais. A gente nem tem que trabalhar essa parte. Nossa. Mas ainda a gente tem muitos idosos sem dente, que é tão importante para a mastigação desse alimento, para deglutir. Então, isso interfere na vida do idoso. Com certeza. Não dá para comer certos tipos de alimento, porque não tem o dente também. Com certeza. Nenhuma fruta, por exemplo, uma maçã. Uma maçã é a maior dificuldade para eles comerem. Então, tem que ser picadinho, amassadinho, batido. Então, a gente tem que estar e... Vão para o posto. Vão para o posto. Vão para o posto, a gente vê o que pode fazer. Procurem, porque tem dentista no posto. Tem dentista no posto também. Então, tem todo um aparato. Nossas idosas têm toda essa questão de descontos. Enfim, tem muitas coisas boas nessa política do idoso. Então, tem que procurar. Procurar o posto. Procurar o posto. E se cuide. E se cuide. Previnas. Prevenção em primeiro lugar, sempre. Muito, muito interessante. A gente está se encaminhando já para os últimos minutos do programa. Eu queria que você deixasse, então, a sua mensagem para quem está nos escutando e também para o pessoal da comunidade rural. Quero dizer, então, que se vocês solicitarem no meu trabalho, vocês podem, através do sindicato rural ou dos trabalhadores rurais, solicitarem a palestras lá. Eles vão fazer a mobilização, eles entram em contato comigo, a gente agenda esse horário lá com vocês na comunidade e vai lá e desenvolve esse trabalho lá. E fica à disposição para qualquer eventualidade que precisar. Todo mundo que precisar, então, procure o SENAR. O SENAR, o Sindicato Rural. Sindicato Rural. Ou dos trabalhadores rurais, que são nossos parceiros, e façam contato com a gente. Saúde da mulher, qualidade de vida, terceira idade. Primeiros socorros. Primeiros socorros e todos os outros cursos e palestras que o pessoal do SENAR tem a proporcionar para quem precisa. Saúde, a gente não brinca, pessoal. A gente precisa se prevenir e cuidar da gente, porque se a gente não cuida, quem vai cuidar? Gostaria de agradecer a tua presença. Foi muito legal, esclarecedor. E vamos trazer tuas outras colegas, quem sabe, para falar sobre as outras palestras, porque é muito importante. Todo mundo precisa cuidar da sua saúde, tomar suas vacinas, cuidar das DSTs, contraceptivos, primeiros socorros, saber o que fazer com uma queimadura, com um sangramento, a própria manobra de Heinrich, assim que se fala. Porque a gente tem crianças em casa, a gente pode acontecer com outra pessoa, se afogar. Então, por favor, pessoal, cuidem da sua saúde e se previnam. Gostaria de agradecer a todos que assistiram e que vão assistir esse programa. A gente vai ficar agora com a confraria PET. Não saiam da nossa página no Facebook. Gostaria de convidá-los a conhecerem a página da Rádio Web E.O. E também o meu site, escreveloei.com, onde estão todos os programas e todas as matérias que eu escrevo. Meu Instagram, arroba, escreveloei. Fico à disposição de todos. Um beijão da Carola e até a próxima. Um prazer ter conhecido a Carola. Muito legal. Legal, né? Tchau, tchau, gente. Tchau. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga.